Rapaziada, era o vídeo de hoje, bom, mais uma vez aqui em Doors, galera, mais especificamente a gente vai fazer uma continuação de Back Doors. O que que é isso, galera? Como assim? Eu não sei se você assistiu o último vídeo, mas eu peguei um item lá que foi esse daqui, galera. Esse item aí, ele custa 100 de ouro pra quando você chega aqui no final das Back Doors, beleza? Que é essa daqui que é o evento que tá tendo aí no The Hunt. Pra mostrar um pouco melhor pra vocês é aqui, tá? Aqui, ó, aqui tá o hotel. Se você entrar nessa luz grandona aqui, você consegue chegar aqui, beleza? Nessa área aqui. E aí você faz esse desafio aqui, é só você assistir o último vídeo aí que eu postei, né? Do Floor 2, a teoria do Floor 2, beleza? Então é isso, galera. Aí você chega no final, você é teleportado pra dentro do hotel de novo. E aí lá você consegue, com aquele item, liberar uma nova fenda dimensional. Pois é, e aí nesse vídeo a gente vai conseguir liberar. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. E aí, olha só, mano, vai ser muito irado, galera. Bom, vamos lá. Eu já vou tentar mostrar pra vocês o resultado agora. Por quê? Porque eu já entrei, já fiz o desafio. Então vamos mostrar o resultado, vamos ver se funcionou. Vamos entrar aqui no mapa e ver se funcionou, galera. Let's go. Vamos ver. Ó, lowered in. Vamos ver como que fica ela lá no mapa, no começo do jogo. Uma nova fenda dimensional. O que que é isso? Uh, que louco, mano. Vamos ver, vamos ver. Carregando. Assim que começar, a gente já estarta. Boa. Confirmar. Abre o elevador. E olha só. Uou. Duas fendas dimensional, mano. Olha que incrível, mano. Olha que da hora. Dois itens. Duas coisas que você pode ter aqui. E olha que legal, mano. Nossa, tá muito bonito isso aqui, velho. Tá muito bonito. E aí, bom. Assiste até o final desse vídeo aqui. Que você vai entender melhor como que ativa essas duas fendas, beleza? Então vambora, galera. Boa, galera. Vocês viram aí, né? Que a gente conseguiu chegar aqui nessa porta. E agora a gente tá com esse item aqui. O que que a gente precisa fazer, galera? A gente precisa levar esse sino. Olha, olha. Já estamos falando de sino, velho. Ô, mano. O sino da Ibogul, velho. A gente precisa levar esse item aqui até o final, galera. Se a gente conseguir levar ele até o final, a gente vai conseguir desbloquear uma nova fenda dimensional. Aí eu tava se perguntando, mas que fenda dimensional é essa, irmão? Como assim, mano? Pois é, galera. Se a gente conseguir levar, a gente vai... Sabe aquela fenda que tem lá no final do jogo? Pois é. A gente vai conseguir criar uma fenda nova. Só que essa fenda, galera, era uma fenda temporária, tá? Ela não é uma fenda que você consegue usar toda hora. Ou seja, ela é perfeita pra você conseguir, sabe o quê? Pra você, galera, conseguir... Ahn... É, 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 é... Conseguir... O que é? O... Ô, meu Deus do céu. Pra você conseguir colocar o seu... Aquele display pad lá, que a gente consegue no A1000. Eu, infelizmente, acabei perdendo o meu, né? Vocês viram que eu fiz mil fases. Mas eu acabei perdendo o meu, galera. E aí, né, eu não consegui. Enfim, aí agora a gente tá tentando chegar aqui no final. E a gente vai poder deixar algum item pra sempre lá. Agora, que item a gente vai deixar? Eu lembro que... Nossa, se não me engano, eu tinha uma tesoura, né, galera? Eu tinha uma tesoura. Deixa eu ver aqui na sala 13. Eu tinha uma tesoura, só que eu devo ter perdido essa tesoura. Opa, psiu. Cadê o psiu aqui? Boa. Ai, meu Deus, me perdi agora. 14, boa. Boa, boa. 14, 15. Por enquanto tá de boa. Chegamos até aqui no mapa número 15. Galera, também tem outra parada que eu vou trazer em outro vídeo. Que é sobre esse relógio. Que é muito legal. Mas, ó, piscou. Vou tentar radicalizar. Vou tentar ir pra próxima sala aqui. Ah, dá pra descer. É aqui que desce? Não, é o do outro lado. Desce, Lima, desce. Desci, 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 desci. Uh! Desci a tempo. Boa. Nossa, tô sem nenhum item, galera. Tô sem nada pra ver, psiu. Psiu, cadê você? Psiu, boa. Vamos ver se tá aqui embaixo. Porque eu já tô aqui mesmo, né? Não vamos usar esse item. Ô, psiu, de novo. É, tá do outro lado. Vamos lá. O psiu, hoje ele tá... Tá que tá. Opa, achei a alavanca. Ô, psiu. Boa. Conseguimos derrotar o psiu, galera. Vamos. Vamos subir aqui agora. E vamos continuar o jogo. Acho que é pro lado de cá, né? Boa. É pra cá? É, é. Foi o Rush que abriu. Boa, boa. Olha lá. Olha só, galera. Tem um grande segredo com esse relógio. Eu cheguei a falar quando eu joguei o backdoor. Eu falei, nossa, esse relógio tá meio suspeito. Deve ter algum evento nele. E realmente tem, galera. Tem um evento aí nesse relógio que a gente vai fazer mais pra frente, beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Puxei a alavanca aqui. Let's go. Vamos continuar o mapa aqui, galera. Ó, do The Doors, todo mundo aí ficou com saudade desse jogo. Inclusive, eu estava morrendo de saudade. E agora a gente tá conseguindo passar, ó. 0,21. Vamos passando. Pega mais os dinheirinhos aqui. Ó, sala número 22. 22. Esquiva de um lado, esquiva do outro. Nossa, galera. Quanto tempo que eu não jogo esse jogo, galera. Pois é. Bom, vamos lá. Sala número 23. Ó, esse piscinho foi estranho. Piscinho de luz acesa? Que piscinho é esse? Opa! Conseguimos aqui o nosso... Opa, piscou. Vamos abrir aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa. Tem um armáriozinho aqui. Vou abrir a porta primeiro. Ó, abri. Entra, 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 entra. Boa! Consegui. Liberão, liberão. Passamos. Passar. Passou. 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 Boa, galera. O lado certo é de cá. E agora a gente vai precisar procurar a chave. Nossa, quanto tempo que a gente não procura essa chave, hein? Beleza. A gente pode seguir o modo tradicional, que é ouvindo o som do jogo. Mas eu quero dar uma farmadinha pra comprar item lá no Jeff Shop, galera. Então eu vou dar uma farmadinha aqui, tá? Ó, vamos passando aqui, ouvindo tudo também. Ó, não tá aqui, beleza. Vamos pegar dinheiros. A gente precisa pegar dinheiro pra poder gastar lá no Jeff Shop pra gente conseguir itens legais. Então, ó. Boa. Boa, boa. Let's go. Vamos lá. Vamos vir aqui agora nesse lado de cá. Nossa, quanto tempo. Boa, peguei dinheiro. Eu peguei dinheiro de baixo? Peguei, peguei, peguei. Aqui. Opa, cura. Boa. Verdade. O interessante também aqui é porque a gente se machucou lá, né? Na Back Doors. E agora a gente vai vir aqui no Doors e vai se curar. Olha que legal. Nossa, dinheirinhos. Pouco dinheiro, mas é dinheiro, né? Não vamos deixar pra trás, não. Todo dinheiro é dinheiro, galera. Ó, a chave tá ali. Já foi espotada a chave ali. Tá naquela sala. Então ela vai passar nela por último, galera. Porque, como eu falei pra vocês, eu quero farmar, mano. Eu quero farmar. Então, galera, vamos aguardar aí. Ó, vamos abrir aqui, abrir aqui. Bem provável que a gente vá conseguir encontrar o Timothy, né, galera? Nossa, mano. Será que a gente vai encontrar o Timothy? Ó o reloginho aí, ó o reloginho. Boa, boa, boa. Boa. Ó, tá aqui a chave. Peguei a chave. Vamos vir aqui. Pegar o dinheiro daqui. Boa, já fizemos 310 de dinheiro. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá bem aqui em cima de mim aqui. Vamos lá. Vamos continuar no jogo. Sala número 27. Abrindo aqui. Bem provável que tenha que pegar a chave. Então, já vou pegar a chave aqui, ó. Conheço do jogo, galera. Conheço do jogo. Sabia que tinha que pegar a chave. Sala número 28. Let's go. Passamos. 29 pra cá. Nossa, quanto tempo que a gente não vê o Smile, né, galera? Uou, achei muito dinheiro. É, sala número 29, né, era? É, 29. Agora a gente precisa encontrar a chave pra poder abrir a sala número 30. 30, 30, 30. Sala número 30. Onde será que deve estar a chave, hein? Pô, não tá no chão do caminho. Pode ser que esteja aqui. Tá aqui, olha. Eu sou muito bom nesse jogo, galera. Vamos passar por dentro aqui. Ver se a gente consegue farmar alguma coisa. Eu não farmei nada. Vamos vir aqui. Vamos farmar só isso aqui. Ó, cura. Boa. Vamos lá, vamos abrir a porta aqui. Vamos lá. Sala número 30. 31, Smile. É, não veio o Smile. Ô, a chave já tá aqui. Eu não preciso entrar na sala. Mas eu vou entrar porque aqui tem item. Com certeza sempre tem item aqui, galera. Boa, vitamina. Sempre entra nessa sala, galera. Por mais que seja a chave que esteja no lado de fora. Entre pra você pegar o seu item. Boa. Tem armário aqui na frente. Pega o dinheirinho aqui. Ai! Entra no armário. Nossa, velho. Outro também que a gente não encontra há muito tempo é o Jack, né? Muito tempo que a gente não encontra o Jack. Jack. Boa, boa, boa. Sala 34. 35. Nossa, mano. 35. Chegamos. Agora vai vir aquela sala que a gente tem que se preparar pra correr do SIC. Nossa. Bola 37. 38. Se prepara. Tamo conseguindo passar aqui por esses olhinhos. Muito chatos. Muito assustadores. Eu tô pensando em colocar um olhinho desse aqui em casa. O que vocês acham? Se eu fizer ele. Ui! Deixa eu ligar a luz aqui. Aqui tem item. Vamos pegar o item aqui, ó. Opa, lockpick. Já vou aproveitar pra dar uma farmada aqui e encontrar o Timothy, ó. É, não veio o Timothy aqui. Geralmente vem o Timothy aqui. Abaixou. Boa. Boa. É agora, galera. Vamos enfrentar o nosso amigo SIC, galera. Ele vai vir aqui atrás da gente e a gente vai conseguir se esquivar dele, desviar dele. De todas as maneiras. Galera, chegou aqui agora o piscinho do like pedindo o seu like. Piscinho do like. Dá o like, dá o like, dá o like. Corre. Corre, galera. Beleza, beleza. Agacha aqui, ó. Agachei. Levantei. Boa. Abaixou. Levantei. Beleza. Conseguimos. Aquela tática, galera. Olha pra esquerda. Boa. Olhou pra esquerda. Viu que não é vira pra direita. Então, ó. Vamos fazer de novo. Olhou pra esquerda. Não é vira pra direita. Não é também. É só ir direto. É muito fácil. Aqui é sempre esquerda. Sempre esquerda. Direita. E depois esquerda de novo. Beleza? Número 45. Boa. 46. Ah, meu Deus do céu. Aqui é muito chato de difícil. Aqui é muito chato de difícil. Não é aqui. Ah, meu Deus do céu. Galera, nessa sala aqui eu digo pra vocês que vale a pena gastar a lockpick, viu? Porque, galera, é muito chato ter que ficar procurando a lockpick aqui. A não ser que, realmente, você entra aí com o Guiding Light te ajudando, né? O Guiding Light te ajudar a gente. Olha só, cadê a sala, véi? É pra onde, mano? Eu tô perdido aqui, galera. Tá tudo escuro, galera. Aqui era pra cá, ó. Então era pra ter virado pra... Aqui, era pra ter entrado aqui. Ó, vai acabar... Nossa, não era pra ter entrado aqui. Tá vendo como eu não guardo essa sala? Agora o Psy vai começar a atacar a gente porque o nosso Skiro acabou. Ah, não, velho. Beleza, vamos vir aqui. Olha, olha, foi só falar dele. Olha só, me perdi. É pra cá, boa. Quando você se perder é só você olhar pro chão, galera. Ó, o Guiding Light vai acender agora. 3, 2, 1, ó. Viu? Acendeu. E a chave tá aqui. Não vou gastar meu lockpick. A chave tá aqui. Boa. Boa, 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 boa. Guarda essa lockpick pra outra ocasião. Beleza. Olha que cena bonita, galera. Olha. O Guiding Light iluminando a porta aqui, ó. Olha que legal. Gostei dessa imagem. Vou até virar pro outro lado aqui, ó. Olha que legal. Gostei, gostei. Vamos lá. Vamos aqui pra sala número 48. 48. Ai, pronto. Agora... Opa! Tem uma coisa muito boa aqui nesse outro lado. Olha aqui. Outro isqueirinho, galera. 49. Vou abrir aqui porque eu gosto de dar uma farmada. Estamos atrás do... E aí, lembrando que a gente já tá chegando agora no Timothy... No Timothy... No Jeff Shop. Então, vamos lá. Figury pra vocês, galera. Vamos enfrentar o Figury. Ai, meu Deus do céu. Boa. Vai, vai, vai. Abaixa. Abaixa aqui, ó. Abaixou. Beleza. Boa. E... Tá aqui outro. Aí, volta. Volta pra cá. Pode vir pra cá, ó. Vocês percebem que eu faço sempre a mesma rota, né? Porque essa é a melhor rota, galera. É a melhor rota. Ó, já pego papel também. Peguei dinheiro e papel. Boa. Agora ele vai descer. Vai só passar aqui pro meio. Aí a gente vai deixar ele passar. Ó, passou. A gente vem por trás dele aqui, ó. E vê se tem algum nessa área aqui, ó. Ó. Não fica com medo de chegar perto aqui, que ele tá de costa. Beleza. Agora a gente vai entrar nesse daqui. Vamos pegar os que eu tiver aqui. Esse aqui tá do outro lado. Beleza. Vamos ver se tem do lado de cá. Não tem. A gente pega aqui. Deixa pra pegar lá depois, ó. Vem aqui. Entra aqui. Vê se tem algum aqui. Não tem. Tem do outro lado. Posso virar aqui, ó. E pega aqui. Continua andando. Ouve se tem do outro lado de cá. Galera, som do jogo é super importante. Meu Deus. Tivemos um problema. Ele não subiu. Ele deveria ter subido. Mas ele não subiu. Então tenha medo, galera. Dá uma farmada aqui. Beleza. Aí foi pra lá de novo. Beleza. Não tem problema. Consegui subir, ó. Deixa eu ouvir se tem algum livro aqui. Não tem nenhum livro aqui. Agora a gente precisa ver se tem lá. E ele tá subindo. Nossa, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Eu vou garantir que eu vou ficar vivo, galera. Então, ó. Já vem aqui. Fica aqui. Você pode ficar aqui sem medo, galera. Tô tranquilo. Ele só não pode bugar. A única maneira dele conseguir te ganhar aqui, galera. Se ele bugar. Se ele bugar, ele consegue te ganhar aqui. Então, ó. Ele tá furioso. Ele tá furioso. Viu? 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 Passou. Foi. Agora a gente consegue entrar aqui mesmo, ó. E procurar o livro que falta. Tem um ali. Ó. Houve. Tem outro do outro lado. Tem outro do outro lado. Peguei. Pronto. Agora é literalmente a gente fazer o código aqui que é 0751. 7, 5, 5, 1. Bora rápido. Aqui, ó. 0, 7, 5, 5, 1. Abri a porta. Corre. Corre, Lima. Corre. Boa. Nossa. Ele tava bem perto de mim. Quase que ele me pegou, galera. Quase que ele me pegou por um pouquinho. Ele não me pega. Yo. Jeff Shop. Jeff Shop. Ih. Jeff Shop. Eu gosto do Jeff Shop. Eu vou comprar um crucifixo agora. Porque o Jeff Shop é muito legal. Ele é muito legal. E precisamos de 150 de dinheiro. Será que a gente consegue 150 de dinheiro? Vamos ver. Vamos pra próxima sala aqui. Vê o que tem na próxima sala. Ai, sala escura. Sala escura. Sério mesmo? Só porque a gente precisava encontrar um dinheirinho. Vamos lá. A próxima sala aqui. Ai, meu Deus. É aquela sala toda destruída. Vamos ver. Eu acho um pouco impossível de eu conseguir 150 nessa sala. Ai. Meu Deus. Quase que eu fui de F. Eu não vi que tinha piscado. Nossa, galera. Quase. Oh. Oh. Quase que eu fui de F. Quase que eu fui de F, galera. Meu Deus. Eu fiquei preocupado agora. Sala 57. Vamos agora pra sala 58. Pera ali. Dá pra gente abrir aqui. Vai que tem um baú do tesouro. Vai que tem um baú do tesouro. É só um armário. É só um armário. Vamos lá. Sala 58. Eita. Boa. 58. Vamos partir pra 59. Vamos enfrentar de novo o S.I.K. Pode ser que a gente encontre o H.A.L.T. Pode ser que a gente encontre aí o ambos. Pode ser que a gente encontre sim todos eles. Vamos andando. Vamos indo andando. Sala número 60. Meu Deus. Agora que eu lembrei que eu tenho que ir lá no subsolo aqui de novo. Pra poder encontrar o interruptor. Ó. O psiu vai piscar já já. Piscar não. Vai fazer psiu? Fez agora, ó. Olha ele aqui. Vamos procurar essa alavanca, galera. Nossa. Isso é muito chato procurar alavanca aqui embaixo, galera. Boa, boa. Vamos andando. Pro lado de cá. Pode ser que esteja pro lado de cá. Tem que procurar rápido, galera. Porque o meu isqueiro aqui, ó. Vai descarregar. Eu vou até abrir aqui alguns. Aqui pra ver se a gente acha aqui. Uma... Um isqueiro aqui a mais. Mas vai ser um pouco difícil. Vamos. Subir pro lado de cá. Ó. Vamos vir pra cá. Ver se tem... Ah, achei. Boa. Mas abre aqui pra ver se acha alguma coisa. Dinheiro. Vira à direita aqui. A porta tá aqui. Mas tá aqui, né? Opa, aqui. Aqui, boa. Quase que eu fui de F. Beleza. Olha pro lado de cá. Não, a gente veio daqui. É pra cá, então. Boa. Guide Light. Muito obrigado. Aí, boa. Vou deixar o isqueiro acabar mesmo. Pra ficar com... Mais espaço aqui. Boa. Nada. Let's go. E... Let's go. Boa. Vamos abrir aqui. Sala 63. Piscou. Vamos se preparar. Não é o ambos. Mas... Vamos se preparar pra caso se fosse ele. Beleza. Podemos sair agora. Ai, mano. Fala o número da sala 65. Sala 65. Olha quantos arranhões. Ai, que medo. Sala 66. Piscou. Ei, vou voltar. Não tem armário aqui. Ai. Entra. Uh. Tranquilo. Passamos. Olha ele passando lá. Iiii. Boa, 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 boa. Meu Deus, mano. Tá muito longe. Tá muito longe, galera. Vamos. Meu Deus, eu não tô vendo nada. Eu não sei pra onde que tem que ir. Eu literalmente não tô vendo nada. Tem um quadro aqui. Tem que achar a chave. Nossa, eu vou precisar da ajuda do Gainelight. Tá aqui a chave. Peguei já a chave. Nossa, tá muito escuro, galera. Boa. Isso. Sala 68. Boa. Encontramos aí, ó. A sala da caveira. A enfermaria. Muito legal. Só que a gente não veio com a chave da caveira. Então. Nossa, muito tempo que eu não entro ali, galera. Vamos lá. Tudo escuro. O Psy vai piscar. Vai fazer o Psy pra gente. Sala 70. O Psy não fez Psy. Sala 71. Piscou. Galera, antigamente não acontecia isso. Mas agora. O Rush tá vindo agora. Até com sala com o Psy. Olha lá, viu, ó. Antigamente piscava, mas o Rush não tinha. É quando tinha o Psy, não. Com sala do... Do coisinha aqui. Meu Deus, mano. Tá tudo escuro. Dá pra ver nada. Não sei. Vamos tentar seguir os olhos aqui, ó. Os olhos podem guiar a gente. Pra cá, ó. Vou usar os olhos pra me guiar. Boa. Olhos. Obrigado. Conseguimos. Nossa, galera. Sala de número 74. A próxima aqui. Nossa. Corre, corre, Lima. Corre. Corre. Bora. Ó lá. Agora tem que agachar isso aqui também. Beleza. Abaixou. Agachou aqui. Boa. Sala 75. Olha pra esquerda. Não é. Vira direita. Se não for, vai direto. Baixou. Baixou aqui. Levantou. Olha pra esquerda. Não é. Vira direita. Não é. Vai direto. Boa. Olha pra esquerda. Não é. Direita. É direita. Olha pra esquerda. Direita. Não é. Muito fácil, galera. Isso aqui é muito fácil. Aqui sempre é. Esquerda. Direita. Esquerda. Sempre. Sempre. Sala 81. Olha ele vindo ali, ó. Já vamos pra sala 82. E já piscou, hein. Mas eu acho que é o Hout. Sala 83. É o Hout. Falei pra vocês? Boa. Boa. O Hout não vai derrotar a gente. Boa. Boa. Vira pra trás. Boa. Conseguiu. Vira pra trás de volta. Isso. Vira pra trás. Beleza. Vira pra trás de volta. Ai, meu Deus do céu. Avança. Nossa, esse som vai ficar muito alto. Vira pra trás. Vira pra trás de volta. Isso. Galera, é assim que ganha do Hout. É chato. Eu sei. Mas é assim que ganha dele, hein. Não é outro jeito. Não tem outro jeito. Nossa, olha o som, galera. Tá ficando muito alto. Eles atualizaram o Hout. O Hout tá fazendo um som muito forte. Cadê a saída, gente? Tá ali. Vira de costa. Boa. Vai. Deixa eu passar pela porta. Ah, não, velho. Boa. Deixa eu passar pela porta. Aí, passamos. Boa. Sala 85. Beleza. Vamos chegar agora, galera. Na estátua do like. E aqui na sala... Oh, my God. Se for o ambush... Tomara que não. Isso é o rush. É o rush. Boa. Let's go. Ai, medo. Beleza. Passamos. Nossa, velho. Tá tudo escuro na próxima sala. Pra onde que a gente tem que ir? Ah, então bater em alguma coisa. Beleza. Sala 88. E a próxima é 89. E aí a gente vai ter a sala 90. Essa aqui é a sala da estátua do like. Ou seja, aquele momento específico onde você precisa deixar um likezão nesse vídeo pra poder ajudar. Beleza. Que talvez aí na próxima partida você consiga ganhar. Let's go. Let's go. Está tudo like this. Like it. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora aqui. 90, galera. Lembrando que a gente não pode morrer. O que é isso aqui? Era só uma plantinha mesmo? Ai, meu pé. Ai, meu pé. Como eu estou sem luz, eu estou sem luz aqui. Está um pouco difícil de ver as coisas, galera. Vamos nos preparar aqui que pode vir o rush. Então eu vou segurar o jogo, galera. Olha ele vindo. Falei. Sem querer, o rush veio. Vou partir para a próxima sala, senão a gente vai tomar... Ah, não, psiu. Não, não. Não, psiu. Não me ataca. Ué. Ué. O que aconteceu? Vocês ouviram o psiu, não ouviram? Vou ficar aqui na frente que pode ser que o rush venha. Vamos esperar um pouco, galera. Esse final aqui eu sempre demoro um pouco porque pode ser que ele venha. Então, não fiquem tristes. Ó, vou ficar aqui. Tem um armário aqui, beleza. Se prepara, galera. Deixa eu olhar para o chão. Já procuro o armário. Tá, tem um armário aqui. Olha para o... Galera, vou ficar aqui esperando. Porque pode ser que o rush venha. Já veio. Boa. Sai. Espera de novo. Pode vir outro. Pode ser que venha outro. Olha. Espera. Não, psiu não. Rush. Veio outro rush. Não. Pelo jeito não veio outro rush. Mas vamos esperar. Galera, olha o que eu vou fazer. Está tudo... Está muito escuro. Está muito escuro. Então, eu vou esperar o guideline para mostrar onde está a porta. Para ele iluminar um pouco o mapa. Ó. Vamos esperar um pouco. O guideline... Opa, opa. Boa. A gente veio de lá e a gente tem que ir para lá. Boa. A porta abriu ali, ó. Está vendo? Tem uma trap ali, ó. Eu poderia ter caído nela. Ó. Sala 95. Estamos aqui. Beleza. Ó. Acho que tem... Eu tenho armário aqui. Boa. Opa. Boa. Sala 96. Vamos esperar porque o rush pode vir. Espera mais um pouco. Lá vem ele. Yes. Já se esconde aqui, ó. Espera porque pode vir outro. Acho que não vai vir, não. Ai. Que susto. Que susto. É muito ruim olhar para o Psyll. Antes dele te olhar. Antes dele te avisar que ele está ali. Vamos. Boa. Nossa. Que susto que o Psyll me deu. Ai, Guide Light. Me ajuda. Está muito escuro o mapa. Guide Light. Me ajuda. Let's go. Me ajuda, por favor. Guide Light. Guide Light. Opa. Opa. Psyll. Psyll. Oh. Boa. 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 Beleza. Sala 97. Oh. Já ilumina a próxima porta, por favor. Para poder ganhar mais luz. Para eu conseguir... Oh. Psyll. Psyll. Aqui. Boa. Para eu poder conseguir passar sem risco. Boa. Obrigado. Aí, ó. Sala 98. Vamos aguardar um pouquinho, porque pode vir o rush. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Tenho certeza. Vai vir? Por enquanto, nada. Não. Não, acho que não vai vir, não. Não, acho que não vai vir, não. Mas eu quero esperar o Guide Light, galera. Aqui está muito escuro. E eu quero garantir essa missão. Então, eu vou esperar o Guide Light iluminar ali. Para a gente conseguir passar. Beleza? Beleza? Oh. Na verdade, eu vou passar. Vai. Está sem luz, galera. Não estou vendo nada. Nossa. Acaba que nem vocês conseguem ver também. Vocês nem conseguem ter a experiência do jogo. Boa. Conseguimos. Aqui tem luz. Nossa. Ufa. Beleza. Sala de número 100. Galera. Agora vai ser complicado. Beleza? Porque agora a gente precisa fugir do Figury. A gente precisa fugir do Figury. Então, ó. Abri aqui. Ele vai vir atrás da gente. Vamos se esconder dele, galera. Já corre. Já corre. Já corre, galera. Se quiser, vocês podem usar. Não, não vou usar, não. Já corre aqui, ó. Vou entrar nessa sala e me esconder. Me escondi. Já até achei uma parte aqui da peça. Beleza. A gente precisa procurar essas partes aqui das peças. Ó. Galera. Está tudo escuro, mano. Tem outra parte aqui. Está muito escuro. A gente precisa esperar o Figury passar. Para a gente conseguir passar lá para a parte de lá. Eu vou tentar ir lá logo. Para a gente conseguir fazer o objetivo. Que é mostrar o portal dimensional extra para vocês. Mas. Eu vou. Depois completar o desafio. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar passar lá no portal dimensional. Como eu falei para vocês. Então, deixa ele passar aqui para lá, ó. Se ele passar direto, eu vou. Ó. Ele está vindo para cá. Não. Ele foi para lá. E eu quero que ele vá para lá. Eu quero que ele entre no meio. E vá para lá. Tipo, agora. Eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está agora. Eu preciso ele me guiar pelas essas luzes. Ó lá. Ele está lá. Ele vindo para cá não é uma boa ideia de eu passar. Porque ele pode entrar no meio e me pegar lá. Viu? Ele entrou no meio. E aí ele conseguiria me pegar. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou esperar ou ele passar daqui para lá. Ou do meio para lá. Ele precisa passar direto para lá. Ó. Ele vai passar aqui na frente, galera. Ele nem passou aqui na frente. Ele parou e voltou. Para vocês terem noção que ele troca a rota dele o tempo todo. Então, ó. Preciso que ele entre no meio. Pior que eu acho que ele não vai entrar no meio, galera. Está sem luz para lá? Ah, tá. Tem luz ali. Ó. Tem uma peça aqui. Meu Deus. Eu estou com medo. Eu não sei onde ele está, galera. Beleza. Ele está andando. Entra no meio. Entra no meio. Ele está vindo para cá, ó. Está vendo? Se eu tivesse andado para lá, eu estaria perdido agora. Vamos esperar. Vamos esperar. Ai, meu Deus do céu. Ele voltou. Ah, não. Ele está vindo. Não. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou para lá. Só que eu quero que ele venha para aqui, ó. Ele foi para lá. Vamos tentar ver onde ele está. Corre, Lima. Corre, Lima. Consegui, galera. Consegui. Ele está vindo aqui, ó. Ele veio pelo meio, mas ele não está me vendo. Eu estou agachado, sem fazer barulho. Beleza. Já podemos subir. E aí vocês lembram que aqui, galera, a gente tem que descer, ó. Se a gente descer, a gente pode vir aqui. E olha só. Temos aqui o nosso portal dimensional, onde a gente pode vir aqui, ó. E colocar ele aqui. A gente pode colocar esse item aqui e olha o que vai acontecer. Tcharam! Abriu outro portal dimensional, galera. Temos dois. E aí, Clima. Como funciona esse outro portal? Para que ele serve? Galera, esse portal aqui é temporário. Ou seja, depois que você pegar o item que estiver nele, ele não vai estar mais ali. Você vai ter que fazer todo esse processo de ir lá no backdoors de novo, vir aqui no doors para deixar ele de novo. Então não vale a pena vir toda hora. Para que ele é bom? Ele é bom para você vir aqui, tirar o pé de lá do A1000. Sabe aquele equipamento que você pega lá no A1000? Você tira ele de lá e coloca ele aqui. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o crucifixo aqui. Acho que é legal. Vamos colocar o crucifixo aqui. Beleza? Esse crucifixo vai ficar aqui por um tempo. E aí, eu posso colocar também aqui... Ah, sei lá. Essa é a minha... Qual o nome? A minha lockpick. Então temos aqui o crucifixo e a lockpick. Beleza. Já está aí, galera. Agora a gente precisa voltar. Pera, não é aqui que volta? Pera, está tudo escuro, né? Ó, botei dois itens lá, galera. Coloquei dois itens. Agora a gente vai subir, ó. Vamos subir. Vamos subir. E a gente precisa realmente terminar o desafio. Então, eu vou ter que ir lá para onde está o figurine, galera. Eu quero terminar o desafio. Olha. Ai, meu Deus do céu. Ai, rapaz, não. Ai, o figurine está passando. Eu vou entrar aqui no meio. Vou entrar aqui no meio. Boa. As peças já estão acesas. Então, ó. Tem uma aqui. Tem uma do outro lado aqui. Ele está aqui na minha direita. Então, eu vou vir aqui, ó. Pega essa peça aqui. Ele vai entrar no meio? Não, ele não entrou no meio. Então, eu vou alçar para cá já, ó. Tem um monte de peça aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Peguei as quatro peças que faltavam. Ai. Ele está aqui. Ele foi. Cadê? Liga a luzinha. Ele entrou no meio. E ele virou à direita. Pior que ele volta aqui. Ele volta. Ele volta para cá. Meu Deus, passamos. Boa. Conseguimos passar. Vamos lá, galera. Todo aquele processo de novo. Ai, eu preciso ir lá em cima pegar a chave. Verdade. Vamos lá em cima pegar a chave. Rapidão. Beleza. Subi, ó. Corri. Boa. Conseguimos, galera. Vemos aqui, ó. Pega a chave aqui em cima. E agora, às vezes, vai lá embaixo. E vamos abrir a portinha para poder conseguir liberar ali o... A porta, beleza? Isso aí, galera. Boa. Conseguimos abrir a porta. Vamos agora fazer o gerador energizado. Tá, 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 tá. Let's go, Figrin. Vamos conseguir derrubar ele, galera. Vamos conseguir derrubar ele. Let's go. Muito bom, muito bom, muito bom. Boa. Ih, ele se jogou, galera. Meu Deus. Boa. Vamos lá. Vamos fazer aqui agora o timersinho aqui. Oito desligar. Só vou falar os que precisam ligar. Um, dois, quatro, três, seis. Boa. Ligamos. Very easy. Beleza. Sete, quatro, três, dez, dois, cinco, um. Beleza. Fácil. Agora é aquele difícil que a gente precisa chutar com algo que tem que ligar. Apareceu o três, o oito, o sete, o quatro, o cinco, um, dois. E o aleatório é o oito, eu acho. É o oito? Ih, agora eu não sei se era o oito. Não era o oito. Sete, cinco, dois. O cinco. Era o cinco. Era o cinco que tinha que ligar. Foi? Nossa, que difícil. Dois ligados, dez ligados. Eita, calma, calma. Galera, pera. Deixa eu desligar tudo. Deixa eu desligar tudo, senão eu vou me embolar. Calma. Desliga tudo. Faz tudo de novo. Um ligado, quatro ligados, cinco ligados, sete ligados, dois ligados e tem que ligar o aleatório que eu acho que vai ser o nove. É o nove. É o nove. É o nove. E... Não era o nove. Nossa, desligou um. Nove ligado de novo. Vai, vai. Vamos ver se agora vai. Nossa. Quatro, sete, dois, um, dez. Dez e nove. Agora foi. Ai. Quatro ligados. Cinco ligados, dez ligados, dois ligados, um ligado, sete ligados. Nove desligado. Boa! Isso! Desliguei o nove e foi. Desliguei o nove e foi, galera. Ai, lá vem ele. Corre! Lá vem o figurine. Ai! Ele tá vindo. Vamos esperar um pouquinho. Ele tá vindo. Ai, lá vem o frigorine. Lá vem o frigorine. Vou ficar com o meu... Com a minha vitaminazinha na mão. Boa, galera. Estamos aí com o ovo do derrante aqui na cabeça. Pra poder completar esse desafio aí, ó. Beleza. Olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que a gente conseguiu passar. Vou até sentar aqui um pouquinho aqui e tomar um pouco de vitamina. Nossa, que rápido. Nossa, que rápido que ele tomou essa vitamina. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezão aí. Se inscreva no canal. Voltamos aí com os vídeos de Doris. Com o vídeo de Tollest, Tau e Defensa. Com tudo, rapaziada. Então é isso. Muito obrigado pela sua urgência. Valeu e fui!